Doutor Pressão, o Trator da Brigadeira Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tu no dedo Tu no dedo da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar Nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá, tu vá, tudo malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá, tu vá, tudo malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular tava com papo de porcento Tentei te ligar, me conectar Sem merca a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar beijo na tia Eu tô doendo a cem porcento Viajei com ela, fumando um balão Me senti em outra dimensão Coisa linda, eu não machuco meu coração Uh, cara do crime, sou malvadão Vá, tu vá, tu na direção Voco, voco no cimplicão Uh, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa o calçadão Aí todo mundo comenta O tempero dela tem pimenta Com todo o respeito O guino marimundo Te mordeu Essa bunda tem fermento Da hora a minha mente Pesou puta que pariu Que maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem pescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vá, tu vá, tu do malvadão Uh, ela joga peso Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Uh, ela diz que tesão Tem crime E que meu gosto Não me define E vou botar na blusa de time Com corte e mala O bigode infine Coitaria pro teu caminhão Tripe de cansa Do Cesarão Vapo, vapo Do malvadão Uh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador Bocha a passagem Que meu bolso não aguenta Usa o calçadão Se posta a foto O povo comenta O tempero dela Tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador Bocha a passagem Que meu bolso não aguenta Usa o calçadão Se posta a foto O povo comenta O tempero dela Tem pimenta Uh, uh, uh Uh, uh, uh O tempero dela Tem pimenta O tempero dela tem pimenta Uh, 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 uh O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta Obrigado.